Apesar, 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 apesar Apesar, 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 apesar National Conservation Foundation is a foremost environmental, non-governmental organization dedicated to nature conservation and sustainable development in Nigeria. And guess what? They are hosting their annual Green Ball 2023! And the theme is Partnership for Conservation and Restoration of Mangroves. Tonight promises to be amazing with partnerships, lineup of dignitries and music and also good food. Anualmente, nós concentramos em apoiar a atenção para um objetivo maior de conservação. Este ano, como você disse, nós estamos concentrando no sistema mangrove. Como eu disse, Nigeria tem o terceiro maior sistema de delta do mundo. E você conhece o papel do Nile Delta, do Mississippi Delta, do Niger Delta. No caso do Niger Delta, nós temos mangroves. E isso, como o Diretor-General disse, ajuda a romper o impacto das ruas. E então ajuda a reduzir a erosão da linha costal. A sociedade de energia for Man in our greed, e sometimes in ourjänos albo seawelossas, or thinking that we master the art of engineering, we go and clear off mangroves, e nós começamos a plantar, e nós começamos a plantar, e nós começamos a plantar, e o que acontece é que esse cartão que eu amo muito, é uma ilustração. Nós vamos e vamos a clearar a mangroves, e o que acontece é que o oceano vem e a clearar a nossa casa. E isso é a realidade de o que nós estamos vendo aqui em Nigeria. Isso é a realidade de o que nós estamos vendo aqui em Lagos. E eu vou contar um pouco de uma história sobre o impacto. Isso é a shoreline de um lugar chamado Okunafa, o popular Alfa Lich. Durante 13 anos, ele mudou de aqui para este ponto. Nós temos eroded a costalidade que é o que é aqui. O importância de mangroves, você não pode oberefazer isso. Eles são como, em silêncio. O importância, eles podem ser silênciosos, mas é muito importante. como eles nos acompanham, como a proteger e a costalidade, como os arros, como os mouros, como os maus, A vida, como é a qualidade de qualidade para a água body. A renewed vigor, a reúne partnership, a reúne resources para a conservação em diversos aspectos. Então, este ano, particularmente, é que estamos focando na mangrove restauración. Você vê mais partenores que vêm aqui, e nós temos muitos partenores que vêm junto com nós. E isso é importante, porque nós estamos chamando para a partenação. Não é todo mundo que está aqui, não é todo mundo que está aqui, que são apenas partenores. Algumas pessoas podem ver isso na mídia, mas também queremos partenar com nós, porque isso se torna bem no que eles querem fazer, e o que os motivos são. Então, se nossos objetivos alcançam, nós estamos chamando para todos para partenar com nós, para fazer isso acontecer, porque isso é realmente para todos nós, não só para a Nigeria Conservation Foundation. O que é isso? 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 As you can see, mangroves provide a better ecosystem service than when it's tampered with. It's been a night filled with music and dignitaries from all walks of life. O que é isso? 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 O que é isso?